RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a diferença entre gráfico de barra e coluna. E eu coloquei dois papéis quadriculados onde vamos construir gráficos com bastante precisão. Aqui, eu vou construir um gráfico de coluna, e aqui, um gráfico de barra. E, para o gráfico de coluna, vamos pensar na preferência de sorvete em uma determinada sorveteria. A primeira coisa que eu devo fazer aqui são os meus eixos. Nesse eixo aqui, eu vou colocar o número de clientes, e nesse outro eixo, os sabores do sorvete. Digamos que, depois de pesquisar, o dono da sorveteria percebeu que dez pessoas gostam de sorvete de chocolate, cinco gostam de morango e sete gostam de flocos. O que nós vamos fazer é representar visualmente essas informações através de um gráfico. No gráfico de colunas, eu represento os dados através de colunas no eixo vertical. Então, nós vamos colocar aqui o número de clientes nesse eixo. Vou colocar de um em um. Então, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E eu vou parar no dez porque é o maior número que aparece nas nossas informações. Nesse eixo aqui, eu vou colocar os sabores. Aqui, os sorvetes, sendo que o primeiro é um sorvete de chocolate, o segundo é um sorvete de morango e o terceiro é um sorvete de flocos. O que eu tenho que fazer agora é colocar barrinhas de modo que represente a quantidade de escolhas de sorvete. 10 pessoas escolheram chocolate. Então, a minha barrinha de chocolate deve ir até aqui em cima no 10. A minha barrinha de morango deve ir até a quantidade 5. Afinal de contas, 5 clientes escolheram morango. E a quantidade de pessoas, de clientes, que escolheram o sabor preferido como flocos foi 7. Então, a minha barrinha deve ir até aqui. E agora, eu posso pintar essas barrinhas e colocar uma legenda para cada uma. Essa aqui é a barrinha de chocolate. Essa aqui é a barrinha de morango. E essa aqui é a barrinha de flocos. E por que eu devo colocar uma legenda? Às vezes, as pessoas não vão conseguir associar a barrinha ao seu dado correto. Por isso, precisamos colocar legendas. Então, eu preciso dizer que, aonde estiver a barrinha dessa cor, vão ser as pessoas que gostam de sorvete de chocolate. enquanto a cor rosa vão ser as pessoas que gostam de sorvete de morango. E essa cor branca aqui vão ser as pessoas que gostam de sorvete de flocos. E eu preciso colocar o meu título. Nós podemos colocar a preferência de sorvete na sorveteria Tudo Gostoso. Vamos dizer que essa sorveteria tenha esse nome. E aí, nós criamos o nosso gráfico de coluna. Vamos, agora, construir um gráfico de barra utilizando as mesmas informações. Eu vou colocar os meus eixos. Só que, dessa vez, eu vou mudar de posição as minhas variáveis categóricas. Aqui, eu vou colocar o número de clientes. E os sabores, eu vou colocar aqui. Lembra, aqui no número de clientes, nós podemos colocar de 1 em 1. Então, esse é o nosso intervalo. E eu vou contando até chegar em 10, já que é o maior número que aparece nos nossos dados. E aqui, eu coloco os sabores. Aqui, os meus sorvetes, desse jeito. O primeiro sorvete é o sorvete de chocolate. O segundo é o sorvete de morango. E o terceiro é o sorvete de flocos. Agora, as minhas barras, elas não vão estar mais assim. Elas vão ter que ser criadas horizontalmente. Então, a minha barrinha de sorvete de chocolate deve ir ao encontro do 10, desse jeito. A minha barrinha de morango vai ao encontro do 5. E a minha barrinha de flocos vai ao encontro do 7. E agora, eu posso pintar as barrinhas com a cor de cada sabor. A barrinha de chocolate, em marrom. A barrinha de morango, em rosa. E a barrinha de flocos, de branco. Eu posso colocar também o meu título, que é a preferência de sorvete na sorveteria Tudo Gostoso. E posso colocar também a minha legenda. A barrinha, na cor em marrom, representa a preferência dos clientes pelo sorvete de chocolate, enquanto a cor rosa significa que a preferência é pelo sorvete de morango. E, por fim, a cor branca representa a preferência pelo sorvete de flocos. Pronto, construímos dois gráficos com a mesma informação. A diferença é que aqui as barrinhas estão em pé e aqui estão deitadas. Ou seja, ambos os gráficos são gráficos de barra. A diferença é que esse aqui é um gráfico de barra vertical, que nós também podemos chamar de gráfico de coluna. E esse aqui é o gráfico de barras horizontal. Então, nós podemos utilizar o nome coluna para diferenciar se as barrinhas vão estar em pé ou deitadas. deitadas. E para ler e entender esse gráfico, é preciso ler o título. Isso porque ele mostra o tema no qual estamos falando. Precisamos ler a legenda porque ela nos mostra o significado de cada barrinha e entender os eixos também, porque eles mostram quais as informações que estão se relacionando. Aqui era o número de clientes e aqui os sabores. Algumas informações vão ser melhor representadas em um gráfico de colunas e outras em um gráfico de barras. Eu espero que você tenha entendido essa aula e até a próxima, pessoal!